O Márcio, então explica como que é o processo da produção dos bonecos. Então, assim, a pessoa, o aluno, o artista, elege um tema e a partir desse tema começa a desenvolver no tridimensional, na modelagem. A gente usa uma massa clay, ou plastilina, e desta massa é feita a modelagem no 3D, e a partir desse, aí finalizou a modelagem, o acabamento, aí tira o molde em gesso. A partir desse molde em gesso é fundido em látex. Aí tem um tempo de cura, né, por desidratação o material. E esse material, depois de curado, né, de desidratado, é vertido poliuretano. Aí esse poliuretano, que é uma espuma expandida, ela cura rápido também, aí é só sacada do molde e aí você já tem a peça para ser customizada. É muito legal o processo inteiro, né? Não tem nada industrializado, é tudo artesanal, isso que é grande barato. Você pode fazer no quintal, na sala. E aí o resultado fica uma coisa meio, assim, quem olha não fala que... Pensa que foi industrializado, né? Porque eles ficam todos iguaizinhos, né? Isso, porque tem o molde, né, que gera as peças. E aí eu sei que além dos toys menorzinhos, você acaba fazendo máscara e várias outras coisas. O que de legal mais você pode contar? E eu desenvolvo também arte urbana. Eu trabalho com grafite tridimensional, eu pego umas orelhas de gesso e colo na cidade. Fica uma coisa bem inusitada, fica legal. E quando você faz assim, você sente que, tipo, é um filho seu que está nascendo? Mais filho, chega de filho. Para quem gosta da saga do Senhor dos Anéis, podemos dizer que esse é um prato cheio. O novo jogo da série tem o título em inglês, Lord of the Rings, War in the North. Dispostos a inovar, os criadores fizeram o game em RPG. E o bagulho é uma sangrenta batalha de vida ou morte. Mas relaxa, é tudo de mentirinha, gente. Assiste aí. E o bagulho é muito pior do que nós imaginámos. A questão do Ringbearer continua para Mordor. Mas para o norte, uma grande armada está se juntando. Se for atingir, vai trazer a raiva de Sauron sobre toda a Terra do Médio. Sua jornada não está mais com o Ring. You must go north to face this darkness. You must go north to face Agandar. A CIDADE kendallia. A CIDADEIRA A CIDADEIRA A CIDADEIRA A CIDADEIRA Normalmente um cidadão que ingressa no tiro, para prender tiro, é geralmente por curiosidade ou para tirar o estresse depois do trabalho. Aqui no nosso clube nós temos muitas regras para esse cara entrar, esse cidadão não pode ter nenhum antecedente criminal, tem que comprovar o trabalho, tem que ser um cara de boa índole. Vamos ver como é que foram os disparos aqui, isso aqui é uma arma de tiro de precisão, então atirei bem devagar, aqui entrando seis disparos, tem seis disparos nesse miolo aqui. É importante frisar que quem pratica o nosso esporte não é um cara que procura autodefesa, geralmente o cara não anda armado, a maioria dos esportistas, posso falar assim, tirando os policiais que praticam o nosso esporte, 99% não anda armado. Eu mesmo não anda armado, meu pai não anda armado, a minha arma é um equipamento esportivo, como outro qualquer. Nosso esporte é um esporte como outro qualquer. Como nossos equipamentos são de calibre um pouco mais pesados, nem daria aporte, então é outra coisa, a gente é vinculado com o exército, a gente tem uma guia de transporte de arma, uma guia de tráfego, a gente pode transportar nossas armas e separar as de munição, então a gente quando vai para o campeonato fora, a gente transporta a arma no porta-malas do carro, separa a de munição direitinho, conforme é a lei. Essa aqui é uma 380 da Imbel, é uma arma para iniciantes, para quem está começando no esporte, é uma modalidade, é uma divisão que só tem aqui no Brasil, falar um pouco do revólver, esse aqui é um revólver, um pouco diferente dos convencionais, ele é 1.38 do Mitch Watson, para tiro de precisão, então a gente tem aqui uma mira eletrônica para auxiliar a precisão, facilita um pouco. Vou falar um pouco aqui da divisão mais disputada no Brasil, que é a divisão standard, essa arma se enquadra na divisão standard, é uma arma .40, é uma arma que a gente utiliza em um fator maior, também é uma arma de ação simples, sempre tem que armar para o cão acionar, é uma arma semi-automática também. A gente tem aqui um funil maior, isso aqui a gente chama de funil, que é para auxiliar na entrada do carregador, na hora da recarga. Essa aqui é a arma que eu vou atirar no mundial da Grécia, que eu estou atirando agora, é uma tanfall de 1.40, esse aqui é o carregador dela, já está municionado, munição 1.40. Jam cabuloso, jam, desastre, dicas de filme, perfil olímpico, tudo isso no bloco 3, já já a gente volta!